Fascistas Sac Obrigado Nós somos mestreros do jogo Nós somos mestreros da minha mente Máximense é morrer O que Ele está mesmo Mas se dizer que não me pode De verdade eu vou derrubir o que A vida de você não porque É que ele bruno os seus meus apontados os tempos se imaginam, os sacos de uma história, o abenço da terra, o abenço da terra e a terra. e os tempos se imam sob o que os tempos se amam sob o mal, o abenço do meu abenço, o abenço do meu abenço, os tempos de uma raza pura, a terra do meu abenço, o abenço do nosso mar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL